Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo especial nesse domingão para falar aí sobre as estrelas da Turquia. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês algumas declarações do ator turco Djan Yaman bem interessantes para que você conheça ainda mais esse ator, que não é como eu já falei em vários outros vídeos, não é apenas um rostinho bonito não. Para o Djan conquistar todo esse sucesso ele precisou de muita determinação. Então em algumas entrevistas ele conta um pouquinho da sua história e eu vou compartilhar com vocês então alguns desses momentos da vida do Djan que foram tão importantes. E também tem declarações da atriz turca Demet Özdemir, que vamos dizer assim que ela abre o coração, fala de forma mais pessoal sobre si mesmo, sobre as suas opiniões e pensamentos e eu vou compartilhar tudo com vocês. Para ficar por dentro de tudo isso e mais um pouco, eu convido você para ficar comigo do início até o final desse vídeo que eu conto tudo para você. Antes eu só peço para você, e é muito rápido, e deixando nesse vídeo aqui o seu like, que contribui muito para o meu trabalho. Também convido vocês para me seguir na minha página do Instagram. É só me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então ficar por dentro das notícias. Vamos começar falando dela, da atriz Demet Özdemir. Vamos ver o que a Demet Özdemir tem falado aí em suas últimas entrevistas, descobrir aí algumas declarações da atriz que são bastante profundas, como eu falei. Demet Özdemir disse, você não pode salvar o mundo. Falou sobre o amor em uma entrevista que deu à revista Lofes. A atriz deu aquela chamada naquelas pessoas que, por medo dos outros ficarem chateados, escondem seu amor. Então ela diz, não esconda os seus sentimentos por medo de ficarem chateados ou ofendidos. O amor que você enterrou dentro de você, sem compartilhar, não tem valor. Você não pode salvar um mundo assim. Deixe-me dizer. Falou a atriz. Que também desabafou, dizendo que o amor virou um tipo de produto de consumo. E a atriz enfatiza. Nada do que falamos, sob o nome do consumo, contém amor e afeto. A melhor das hipóteses pode ser admiração, influência ou gastar tempo. Acho que chega de curiosidades. Acabou. Tudo está na ponta dos dedos, instantaneamente. É acessível. Há também o clube de quem tem medo de se machucar. Recupere logo seus membros, ainda por cima, quando a sensação de inadequadação é adicionada. A coisa vai embora antes que se aproxime do amor, disse ela. Outras declarações da atriz que chamaram a atenção. Relacionadas à família. Enquanto minha mãe morava no exterior, ela escolheu se estabelecer em Smith, por amor ao meu pai. Como seria a vida dela se minha mãe nunca estivesse vindo aqui? Eu desenhei meu caminho um pouco com a pergunta. Sempre pensando em outras possibilidades. Aqui ela declarou. Eu era uma garota com alta imaginação. Eu era uma garota imaginativa. Sonhei com tudo o que fiz. Podemos chamar isso de uma espécie de afirmação. Eu não posso esperar. Eu me dou bem com todos. Mas meus favoritos são poucos. Eu não posso desistir deles. Eu não subo em árvores também. Eu cresci nas ruas, sem forma e livremente. Também subi em árvores e brincava com bonecas e barbos. Quando você se envolve nas ruas, na natureza e na vida, na infância, sua capacidade de observação aumenta. A bússola é você. O destino é mais um roteiro do que um destino. Cabe a você decidir quais paradas você vai parar e qual direção você vai. A bússola é você. Sinto muito por este mal. No começo eu estava irritada com as redes sociais. Finalmente aprendi a lidar. Eu não posso dizer eu não me importo. Há momentos em que me sinto triste. Além dos comentários feitos sobre mim. É meu verdadeiro pesar que as pessoas possam vomitar tanto mal, mesmo sabendo que vamos vê-los e lê-los. Não é comestível se for encontrado em qualquer outro. Aceitei desde cedo qual é a minha essência. Não posso atribuir isso a um gênero ou a uma única pessoa. O maior amor está dentro de nós. E quando o amor dentro de nós é correspondido em outra pessoa, não tem um bom. Mas essa resposta pode ser encontrada em uma planta que você cuida em casa ou no seu trabalho. Como é que é o sete na Turquia? Ela diz assim, acho que os atores da Turquia vão competir com os atores do exterior. Acredito que podemos até superá-los. Muitos contratempos no sete. Educação, desempenho constante. Estamos cozinhando no sete. É como correr uma maratona. Temos que treinar. E essas foram algumas declarações fortes da atriz Demete Ozdemir. que, sem medo, colocou ali a sua opinião e ponto de vista sobre variadas coisas. E agora, vamos falar do nosso astro turco, Jayaman, trazendo para vocês algumas declarações do ator. Jayaman, como eu falei, sempre foi muito determinado. Então, ele disse, em determinada ocasião, que sempre teve uma grande ambição, uma ambição louca. Eu era amigo de um albanês, diz o ator, que diz que ele era um gênio. Com ele, estávamos lendo não só os livros de escola italiana, mas os das escolas americanas, com o sonho de estudar na América. Então, nós gostávamos de filosofia, Platão, Aristóteles, estávamos a falar em italiano entre nós. Aí perguntaram, né, nessa matéria, por que ele escolheu a escola italiana. Em Istambul, ele disse que há muitas minorias, por isso há muitas escolas estrangeiras. E que a maioria das pessoas escolhem o francês ou o alemão, mas ele queria fazer algo raro. Ele disse que sempre gostou da cultura italiana, gostava de tudo, desde a arquitetura, a cozinha, os carros. Então, o destino, ironicamente, trouxe-me aqui. E conhecer a língua acabou por ser crucial. Outra pergunta foi feita a ele. E no seu futuro, você se imaginou como advogado? E ele disse que estudar Direito foi ideia do seu pai. Ele me convenceu em cinco minutos. Para ele, conhecer as regras significava abrir todas as portas para mim. Me estruturar. Quanto aos projetos, diz que Deus ri na sua cara quando você os tem. Quando comecei a trabalhar como advogado, percebi que a prática é diferente da teoria. E isso me decepcionou. O que você quer dizer? Não era o trabalho certo para o meu personagem. Sou alguém que evita problemas, não quem os resolve. E gosto de cuidar da minha vida, não da dos outros. Muito menos discutindo. Ser ator é mais como eu. Também foi perguntado para ele se ele fala cinco línguas, se é verdade. E ele respondeu assim. Minha mãe era obcecada. Há um ditado na Turquia. Que diz que se você fala uma língua, você é uma pessoa. Se você fala duas, você é duas pessoas. É um enriquecimento ligado à capacidade de entender os outros. É por isso que fiz o ensino médio em italiano. Uma escolha elitista, mas necessária para meus pais. E como estava indo na escola, foi perguntado. Ele diz, eu era realmente um nerd. O trabalho do meu pai, advogado, a mãe dele era professora. Estava ficando cada vez pior. Eu me senti tão preso que estava procurando uma saída. E isso era educação. Melhorar a mim mesmo era a única saída. Meus pais me disseram que poderiam me mudar para outra escola por causa dos custos. E isso me encorajou. Terminei o curso com excelência. Fui o melhor. Da escola, minha média, 92,57%, continua sendo o recorde. Eles nunca me alcançaram. Então é isso, pessoal. Mais um vídeo feito com todo carinho, pensando em você. Espero que tenham gostado. Deixo aquele meu beijo grande. E a gente se vê em breve. Tchau.